Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje já é nossa aula entre os sessenta e seis, dia nove de outubro, sexta-feira, tá? Semana que vem não tem aula, então aí um bom dia de descanso pra vocês, né? Então vamos fazer alguns exercícios pra poder semana que vem ficar, ficarem todos tranquilos em casa, né pessoal? Lá na página cento e trinta e um tem um exercício que é a continuação do assunto que nós tínhamos visto aqui na página cento e trinta, tá? Que é o aposto. Então, só pra relembrar, o aposto é uma parte da oração, um pedacinho da frase que você usa pra explicar um termo anterior. Então, por exemplo, você fala assim, ó, Mojiguassu, vírgula, cidade onde eu nasci, vírgula, é... Está muito quente nesses dias, tá? Então esse pedacinho que você colocou assim, cidade onde eu nasci, está explicando o termo Mojiguassu. Esse pedacinho aí chama-se aposto, tá? Mais um exemplo. Pelé, vírgula, o melhor jogador do mundo, vírgula, é brasileiro. O melhor jogador do mundo é um aposto para a palavra Pelé, ou seja, é uma explicação para a palavra que vem antes. Então, guardando. Aposto é uma palavra que explica a palavra anterior, um conjuntinho de palavras normalmente, né? Duas, três. E outra característica do aposto é que ele vem entre vírgulas. Então, uma vírgula antes e uma vírgula depois, tá? Exercício seis. Nas frases a seguir, indique os termos solicitados como no modelo. Pedro, o goleiro, prometeu fechar o nosso gol no jogo de hoje. Sujeito, Pedro, por quê? Porque você pegou o verbo lá, prometeu fechar e fez a pergunta. Quem é que prometeu fechar? Resposta, Pedro. Aposto, o goleiro. Aposto do sujeito, por quê? Porque está explicando quem é Pedro, tá? E o predicado, o que sobrou? Prometeu fechar o nosso gol no jogo de hoje. Então, vamos lá. Na letrinha A, jogamos uma partida dura. Vamos ver esse exercício seis. Letrinha A. Jogamos uma partida dura, uma verdadeira batalha, ontem na escola. Então, você já dá para localizar que o aposto está ali, ó. Uma verdadeira batalha. Como que eu sei que é aposto? Porque tem uma vírgula antes e uma vírgula depois. E esse aposto está explicando a palavra anterior, que é o quê? Partida dura. Ou seja, a partida foi tão difícil que ela parecia o quê? Uma verdadeira batalha. Então, você vai colocar lá. Aqui você tem um, dois, três, quatro e cinco. Dois, três, quatro e cinco. O um aqui está pedindo qual é o sujeito, tá? Então, você faz a pergunta para o verbo. O verbo é jogamos. Quem é que jogamos uma partida dura? Nós, né? Só que esse nós não está escrito. Então, esse sujeito é o cu. Certo? Eu sei que é nós por causa da terminação do verbo. O que sobrou do nós? Nós jogamos uma partida dura ontem na escola. Uma partida dura ontem na escola. Ontem, na primeira escola. Então, veja. O sujeito é nós. O predicado é jogamos uma partida dura ontem na escola. Três. Qual é o núcleo do predicado? O núcleo do predicado é o verbo, tá? Por quê? Porque não é verbo de ligação. A ação está centralizada no verbo. Esse verbo, ele consegue fazer uma imagem mental. Ele te dá uma informação de jogar, tá? Então, ele é um verbo forte. O núcleo do predicado é o próprio verbo. Objeto direto. Ou seja, jogamos o quê? Uma partida dura. Por que que é um objeto direto? Porque aqui, olha, antes aqui de uma, não tem nenhuma preposição. Você não precisou da palavra em de, com, para, tá? Então, é objeto direto porque o verbo se ligou ao seu complemento sem preposição. E o aposto do objeto direto? Ou seja, uma verdadeira batata. Uma verdadeira batata. Então, o que que você tem aqui, ó? Jogamos o quê? Uma partida dura. E essa partida dura foi o quê? Uma verdadeira batata. Esse uma verdadeira batata é um aposto, né? Já está escrito aí. E ele está explicando o termo anterior. O termo anterior é um objeto direto. Então, eu falo aqui que esse pedaço aqui é um aposto do objeto direto, tá? Poderia ser um aposto para o sujeito, se estivesse explicando aqui quem é nós. Como ele está explicando quem é, como, né, a partida, como que a partida foi, então é um aposto para o objeto direto. Mais um exercício. Lá na letrinha B, a mesma coisa. Um, dois, três, quatro e cinco. Então, vamos lá. Ela só precisa de uma coisa. Carinho. Quem é que só precisa de uma coisa? Ela. Então, o sujeito é ela. E o que sobrou depois do ela? Só precisa de uma coisa. Tá? E o três, núcleo do predicado. O núcleo do predicado aqui é o verbo. O núcleo do predicado sempre será o verbo quando o verbo não for de ligação. Quando o verbo for de ligação, aí é o predicativo do sujeito. Mas como aqui, ó, precisa, não é verbo de ligação. E jogamos, não é verbo de ligação. Então, o núcleo do predicado é o próprio verbo, tá? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa de alguém. Precisa de quê? De uma coisa. É um objeto indireto. Por quê? Porque tem a preposição de. Tá? Só que daí, eu resolvi explicar o que é essa uma coisa. Então, aí apareceu a palavra carinho. Então, essa palavra carinho aqui é um aposto, tá? Para o objeto indireto. Então, o que é importante aqui, ó? Vamos retomar. Aqui, você tem uma explicação da partida dura. Como foi a partida dura? Uma verdadeira batalha. Então, você tem um aposto, uma palavrinha que está explicando o quê? O objeto direto, tá? Aqui, você tem uma palavrinha explicando do que é que você precisa. Você precisa de uma coisa. Dois pontos. Carinho. Então, carinho. Então, aqui é um aposto para o objeto indireto. O que é mais importante aqui? Você perceber que o aposto está explicando uma palavra anterior. Carinho está explicando aqui, ó. Preciso de uma coisa. Uma verdadeira batalha está explicando o quê? Como foi uma partida dura. Então, vamos lá. Exercício 7. Transcreva os apostos das orações a seguir. Depois, indique os termos a que ele se refere e a função sintática desses termos na oração. Então, veja lá. 7a. Raul comprou três coisas. Remédio, ração e brinquedos. O que que ele comprou? Qual é o aposto aí? Remédio, ração e brinquedos. E esse aposto está explicando qual palavrinha? Três coisas. Então, vamos lá. Colocar isso na lousa bem bonitinha. Então, vamos lá. Então, vamos lá entender direitinho o que é esse aposto. Então, vamos lá. Exercício 7a. Então, vamos. Raul comprou três coisas. Remédio, ração e brinquedos. O aposto é remédio, o que mais que ele comprou? Ração e brinquedos. Qual é o referente? Ou seja, qual é a palavra que ele está explicando? A palavra que esse aposto está explicando são três coisas. As palavras, né? Então, quais são as três coisas que ele comprou? Remédio, ração e brinquedos. O remédio, ração e brinquedos é o aposto. E o referente é três coisas. Referente aí, no sentido de quê? O que que o aposto está explicando? Lá na letrinha B. De novo. Qual é o aposto? E qual é o referente? Então, veja. A cidade de Manaus tem um teatro lindo. Qual é o aposto? De Manaus. E essa palavra de Manaus está explicando o quê? A cidade. Então, a cidade, qual cidade? De Manaus. De Manaus está explicando qual é a cidade. A professora Vera trará mais exercícios. Então, lá na letrinha C. Qual é o aposto? Vera. E qual é o referente? Ou seja, qual palavra que ela está explicando? A professora. Lá na letrinha D. Toda mãe tem um sonho. A felicidade dos filhos. Então, veja que depois de sonho tem dois pontos. Então, qual é o sonho de toda mãe? A felicidade... E qual é o referente? Ou seja, essa palavra está explicando qual palavra? Sonho, né? Um sonho. Qual é o sonho de toda mãe? Letrinha E. Minha amiga Andréia visitou o Museu de Arte Contemporânea. Então, você tem aqui um aposto chamado assim, ó. Um aposto chamado Andréia. Então, Andréia é a palavra que está explicando quem é a amiga. Quem é minha amiga. Certo? Ela gosta de diversão. Passeio, festa, cinema. Então, veja que depois de diversão tem dois pontos. É mais fácil você indicar, você saber onde é que está o aposto, tá? Então, qual é o aposto? O que a pessoa... Do que ela gosta? Ela gosta de passeio... Festa... Cinema. Tá? E qual é o referente? Diversão. Ela está explicando quais são as diversões que ela gosta. Então, ela fala... A frase é assim. Ela gosta de diversão. Qual diversão? Passeio, festa e cinema. Então, passeio, festa e cinema são três palavras que são aposto. G. O mês de janeiro é muito frio em Nova Iorque. A letrinha G. Então, você está falando o quê? Que o aposto... Qual é o mês? O mês de janeiro. E o que você está explicando? Eu estou explicando a palavrinha. O mês. Certo? Então, veja. A cidade de Manaus, a professora Vera, um sonho, a felicidade dos filhos. Então, esses daqui são os apostos, né? Porque está explicando a palavra anterior. A palavra anterior é cidade, a palavra anterior é Vera, a palavra anterior é um sonho. Aqui eu estou explicando quem é a minha amiga. Aqui eu estou explicando qual é a diversão que eu gosto. E aqui eu estou explicando qual é o mês que fecheu. Então, a palavra que explica, ela é o aposto. Ela explica, ela dá uma informação a mais. Ó, aposto, aposto, aposto. Aqui também, né? Esqueci. Aposto, aposto e aposto. Então, esse aposto está explicando a palavra anterior. E a palavra anterior está escrita aqui embaixo, tá? As três coisas que ele precisa comprar. Remédio, ração e brinquedos. Certo? Mais um exercício oito. Identifique os apóstolos. Ah, Alice me disse apenas uma coisa. A nossa amizade acabou. Esse exercício é você fazendo o livro só circulando, né? Então, aí você circula o quê? A nossa amizade acabou. Ah, por quê? Porque ele está explicando a palavra anterior, que é coisa. B. Cristóbal Colombo, grande navegador, descobriu as Américas. Então, você vai circular, grande navegador, e fazer uma flechinha mostrando que ele se refere a Colombo. O artilheiro fez o gol com a ajuda do lateral. Zito. Então, Zito é o aposto e ele está explicando a palavra anterior, que é lateral. Dedicação, interesse, atenção. Atenção, isto é o que se espera dos estagiários. Isto é o aposto que está explicando o que é dedicação, interesse e atenção. Os diretores indicaram três nomes, Marcos, Júnior e Luiz. Então, Marcos, Júnior e Luiz é o aposto e está explicando quem são os três nomes. Cecília Meirelles, uma importante escritora, é famosa no mundo todo. Uma importante escritora está explicando quem é Cecília Meirelles. Viajamos por dois países, França e Itália. Então, França e Itália é o aposto que está explicando quais são os dois países. Os guerreiros venceram Zubi, rei dos Palmares. Rei dos Palmares está explicando quem é Zubi. Então, você faz uma flechinha ali. E os Beatles, famoso grupo de rock, moravam na Inglaterra. Então, o famoso grupo de rock está explicando quem eram os Beatles, tá? Esse exercício depois eu vou pedir como lição de casa, para vocês passarem no papel, para ver se realmente não houve aí nenhuma dúvida, certo? Beijo!